Eita porra! Quebraram onde? Foi muito avalado Tu não quer descer não? Nós dá uma fightada? É muito cara velho É muito cara e muito leve Nossa senhora Não dá, não dá Desce e dá pra você ver Eu não vi o tanto de cara que tem É que a maioria é NPC né? Não, não, negativo É cara, é gente Eu vou morrer Eita porra Tá, eles tão chorando onde? Graças a Deus ainda Tem 20 caras deles Tem 20 caras deles WTF Tá, porra Corre da casa Atrapalhar eles Tá, porra Atrapalhar eles Tá, porra Agora fodeu mano Nossa A gente já matou uns 5 Uhuuu Só assim, devagarzinho Vai pegar uns bobos aí Vai pegar uns bobos aí A gente nem sabe o que tá acontecendo aí Dois Taca o Naga Taca o Naga Trapei ele ali, trapei ele ali Nossa Olha minha vida, olha minha vida Eu fiquei com 1 de vida Olha ele correndo, ele correndo Pega o Naga Pega o Naga, o Naga aqui Nossa, deixaram o Naga fugir com bem pouquinho HP, velho Olha esse marretão aí, velho Boa, vai dar um dano desgraçado Tem a net muito boa Tem a net muito boa esse seu Naga Nossa que leg Nossa que leg Abre Marcelo, abre Marcelo Ai, eu não consigo pular Uma hora depois O Hidalo tá aí Chino O Hidalo tá aí Chino Tomei o machadão Marcelo, cuidado, atrai Marcelo, atrai Marcelo Nossa mano, tem 3 ou 4 atrás de mim, velho Marcelo pelo lado Alcorre, ajuda aqui, ajuda aqui Cadê tu? Tem muita gente embaixo Nossa, tem muita gente atrás de mim Tem muita gente embaixo, cuidado aí Tem muito em mim aqui Tem muito em mim Chino Vai dar pra ir aí não Não, eu tô suave Entrando na arena, entrando na arena Não, tá de boa Tô chegando O que caralho? O que caralho? O que caralho? O que caralho? É, tem 3 Peguei uns par de arma aqui embaixo que eles deixaram Tem outro caralho Peguei uns par de arma aqui embaixo que eles deixaram Tá Matamos um Onde cês tão? Tem 3 aqui Não, a gente tá no coisa Olha isso, velho Onde é? Onde é? Sai, sai, Chino Matei um só, mas eu tô... Eles vão explodir a casinha do mapa rum Eu já tirei uma Tirei um bomba ali Peguei um Eu não sei o que acontece, velho Eu acerto o hit nele, não pega, daí ele me acerta junto E só pega em mim, tá ligado? Cheio de cara aí, cuidado Tomei uns parzinhos de arma que eles deixaram aqui embaixo Vai, vai, vai Vocês tão ali na arena? Na arena, ele tá na arena Tá fora, tá ao redor da arena Tá... a esquerda da arena A esquerda da arena Eu vou pra arena também, eu tô do lado 7 Eu lutei umas arminhas de obsidiana ali que os caras deixaram ali embaixo Uns 10 arminhas de obsidiana É o machadinho Isso É os NPC que jogam Olha isso, mano Agora eu joga mais, não Eu jogo, é... Jogo um infinito Não, não sei, mas eu... Eu tô largado ali embaixo Cara, ele tá muito largado Corro Tem muita gente Já tá teleportando Eita porra Meu amigo Morreu, Chino? Olha isso, mano Tem cinquenta cara atrás de mim, mano Minha nossa, você tá com um de durabilidade Eu tô quebrando a cara de alguém essa porra Eu tô gravando aqui, mano Nossa, velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa Pai de garrafa, tá no que? Caraca! Vem dois, dois, outro tanco Vem dois, então Nossa Nem sei quem era Eu pensei que o de azaga era o Alcor Mas ele tá com o set do Alcor e o negão também Eu falei, caralho, é o Alcor ali Dá um mole, falei que tinha a cara de tudo Eu tava sem cura também já Tava sem cura também já Valeu Tá morreram? Morreram, morreram, morreram Quem morreu, quem tá vivo Eu morri Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Mas eu não saí ainda É o Axel, velho, tá uma roupa, Axel Não dá, cara É muito lag Pega só o balanço Pega só o balanço E aí, meu parça Não, o balanço eu tô Cadê tu? Cadê tu, Stine? Faz a mão, Stine Eu tô pendurado do lado do refugio aqui Com dois malucos embaixo Nossa, vou aí, vou aí Stine Vou aí ajudar tu Eu tô perto do refugio Tô embaixo do refugio aqui na UD Olha aí, ó, aqui ó Aqui pra cima, olha pra cima Pra direita Eu tô direita Atrás de você, atrás de você Ô, mano, vocês tiraram as coisas do copro aqui embaixo? Tô na parede aqui, eu tô na parede Tiramos Botou pra onde? Pra cima, velho Tem alguns copros que tem algumas coisas ainda Tem alguns copros que tem coisa aí, velho, ainda Tu bril, velho Pô, eles tão tentando matar os nossos NPCs aqui Desce, desce, Stine Eu tô embaixo, né Tá Eu quero matar um Aqui, aqui do lado do set aqui Tô aqui, Stine Tô aqui, Stine Meu Senhor Jesus, tá muito lento Ei, ei Vamos aí Desce mais um, desce mais um Stine Desce mais um, desce mais um Stine Esse é o bichão mesmo, hein, doido Opa! Foi um, foi Esse aqui eu peguei, eu tava com dois lutos aí, Stine Boa Pega embaixo, pega embaixo Vou pegar uma armadurazinha velha aqui, mano Pegou? Pula na cabeça dele, pula na cabeça dele Quem que é esse aqui? Quem tá jogando bomba aqui? Ai, estão quebrando as fornalhas aqui, ó Tá uma cela, uma cela Eu vou guardar o luto Tão com dois lutos aqui do cara Problema é a catapulta em baixo, opa O cara, entendeu? Esse é o único problema Pera aí Que que tá em cima do C? Que ali eu vou passar Ai, que burro Dá um tiro pra catapulta lá na, na Na tua não? Alguém tá lá na base pra ela fazer isso? Quem é esse cara aí que passou aqui? Eu vou tentar Eu vou tentar Eu já não, eu já não Eu já não, eu já não Onde que tá essa catapulta aqui? Porra, mas é caralho É dois por dois velho Aham Nossa catapulta tá em cima da base Não, não, a torre que eles tão fazendo acho que eu já achei aqui A direita da saída da porta O da porta da base Vou lá ver Ó o Cor, você tá aqui na catapulta, eu não tava? Tá achando o que? É esse Isso, tem nego invisível me batendo mano Paradaio não é inimigo, como assim velho? Claro que é Tava atacando hein Ele é inimigo Todo mundo é inimigo velho Todo mundo é inimigo Que bugado Caralho Que susto Agora Chidi, eu e tu aqui Chidi Enquanto eu senti na porta Nossa Nossa Esses daqui Esses daqui são fracos Chidi Esses daqui são mais fracos Dá pra gente matar Não tinha ninguém aqui embaixo Vão voltar Vão voltar Vão ir na torre? Na torre? Será que eu não tô consertando a torre lá? Vem da torre E aí A pedra é mais barata A gente ganhou Tô bugado Nossa buguei nessa porra velho Paralisado nessa merda velho Nossa Nossa mano Eu fico puto quando eu fico preso na pedra velho Que é isso Pô Pegaram o teu loot? Pegaram Falta nada Ele serve daqui Não dá Dava ele Dava ele Dava ele Ah não 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 Agora não dá mais pra consertar Nem leva a boca Não faze nada agora O que acontece? Fudeu agora Não dá pra consertar Não dá pra fazer nada Construir Não dá pra reparar Não dá pra fazer nada Será que o bicho foi pra cima? Dava ele Então acho que sim Não é nem fudendo Ah Tomara que seja outra É aqui Pra não consertar ainda Dava 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 atacando Vem que ela tá puta Não vai mais agora Vocês viram do que que era? Nem vi que Hiena 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 Ah fudeu velho Tá mas esse também não pode quebrar daí né? Pode Tá comendo com nós A gente não pode construir isso sim Três horas depois Quer que eu reponha aqui? Vou pegar um Kado aqui Acabou a Hecatomb rapaziada Dá pra pegar a bomba agora Tem o Gunas Tem mais dois ali Marcelo vem comigo aqui rapidão Morreu 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 Ai Morrei direito Nossa Sai Sai gênio Sai gênio Tô com uns blocos aqui na mão A gente tá onde? A gente tá do lado da casinha aqui Tem um aqui vei Quase na frente da base aqui do elevador Nossa mano Esse malto tô com toda desgraça Do elevador deles ou nossa? Nossa A gente chegou agora Mais um ali Pô eu sou um marrom até É uma pucaria miserável Tem Tem mais dedo que mais hein Tem uns quatro ali Beleza Já coloquei os blocos daqui Valeu Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Só vaza Vaza Marcelo Sai 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 Marcelo Aí Vocês forem no cofre deles Vai por trás Pela direção da montanha Vocês tão indo pra onde? Pararam pararam A gente tá na frente do elevador da gente aqui vei Do lado de baixo aqui Da onde tem uma casa T1 Onde a gente matou Aquele cara no outro servidor Lá Junior Onde eles botaram o cofre Tu pegou o loot deles A gente tá aqui nessa pedra Eles tão subindo hein Tão subindo a torre Tá aí Shin Vai ter Ah a bola não checa lá não Aliá vai no ar Costa 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 o que ganhou Não ganhou A vermelha ficou Olha esse banhão A vermelha É o cara tá com o cu Eu sei não Ah Porra nada Um brinquedo Sobra Nossa Nossa, tome o hit do... Nossa, foi mal formato. Peguei, peguei. Eita, foi mal formato. Ai, caralho. Laga, tá todo mundo lagado, bicho. Tá vendo os cara errando, não, hein? Não, esse Onaga não laga, velho. Ah, o Naga é o fenômeno. É? Que louco, olha o dano desse bonão. Vamo, vamo, Marcel. Ai, caralho. Vocês tão onde, aqui? O Link se matou agora ou o Link? Não. Ah, renderizou agora, hein? Deixa eu matar alguém pra pegar um futuro, mano. Por que que eles tão criando essa torre alta? Não sei. Vai botar a catapulta. Pô, mas ele já passou um monte de base. Nossa. Não, não, não. O Mephisto tá pelado aqui? Ué, Mephisto. Tá sem luta, né, Mephisto? Tá sem set lá, é bicho? Ah! Ah! Por que que ele não começa? Você tá ali? Tá de lado. Um dos são? É, a gente tá aqui velho. Bem em direção ao elevador da gente, Quê eles querou. e vem direto. Sentindo a casa que tem. Direto em sentido da outra piroca. ovino de muita gente aqui deles velho, Tô sem cura. É a gente aqui velho. Tô sem cura. Tô sem cura. Tu morreng läuft, você morreng. Tão sério dos caras. O que é isso? Ai, rél. Pega, pega se bombos. Não tem certeza falta. Para aí! Vamos acertar outra! Eu tava disfarçado no meio dos caras, Janos. Você? Você, pô. Eles já acharam que tu era deles, tá ligado? Eu tô lançando um ali. Eu tô só olhando. Eles tão consertando lá, pô. Algo novo aqui. No meio de todo mundo. Tô pra ver, né? Tô pra ver, né? Matei, matei, matei. Pega, pega o loot. Cansei, vou morrer. Nossa, o Naga me deu duas lançadas. Olha isso, mano. Tá ridículo esse cara. É bobagem, maluco, velho. Não, ele tá ridículo. Ele tá com 50 de força, mano. Eu tenho certeza. Sai, velho. Sai, velho. Tempestada, hein? Mano, ele me deu dois hits. Foi minha vida inteira, velho. Não existe isso. Não tem como ele tá tão tanque com esse dano. Sim, não existe. E ele tem estamina, parece que não acaba, velho. O que existe isso? Tão subindo? Tão subindo. Tempestada de areia, velho. Eu tô indo lá pra trás. Eu tô indo, eu tô indo pra escadinha. Tô indo pra escadinha. Tô indo pra escadinha, detrás da base. Eu lavo aí se eu acho um bobo lá dele assim. Tá dentro da água? Não, não. Tô aqui no cofre aqui onde tem um bocado de luxo, tá gente? Tô guardando... Tô com um martelo de reparo aqui, não tá reparando. Mas o cofre tá com 500 e saquei até 2.000. Ah, esse é um bosta, né? Ah, bateu o Mario. Bateu o Mario. Bateu o cara, bateu o cara. Bateu o cara. Bateu o cara. Não tá pegando... Não dá pra reparar. Acertou? Acertei, matei o Mario. Acertei o outro aqui, ó. Esquei a minhada. Esquei a minhada. Meu Deus. Tá muito lagado. Dá um reparo, gente. Tá muito lagado. Não dá. Tá muito lagado. Tá muito lagado. Ó, eu vou marcá-lo de... Reparo de metal das... Eu fiz. Fez de metal das... Não deu. Ué. Tá rolando, né? Catome ainda? Não. Que cara? Batendo no cara não dá dano no maluco não, véi. Tá bugado pra ele. O meu... Eu tô acontecendo alguma coisa. Alguém tá bugando. E o capeta lá me matou. Eu não conseguia bater nele. Ele me batendo. Desgraçado. Aí, tão tocando. Esses cataputas tão tocando? Não, flecha. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. O cara... Morre, desgraça. Eu vou lá ver se eu conserto esse cofre. Tá bugado. Vai virar um bugado no... Ou nada, né? Ele tá explodindo lá, véi. Tem alguma coisinha do cofre? Tem. Tem. Tem que ir pesado lá, pega e troca de cofre. Tem que ir pesado lá, pega e troca de cofre. 500 mil de vida ainda. É? Calma. Tem que morrer. Caralho, morreu por fogo, eu acho. Vai lá ver, tá quentos caros. Ah, bebi na roupa. Perder essas duas? Não. Eu vou reparar o cofre que eles estavam explodindo. Nove horas. Não dá. Nossa, que eternidade, mano. Quando a gente que tá raidando passa muito rápido. Logo hoje que a gente ia raidar o Zodíaco. Por que que não dá? Acharam a base do Zodíaco? Achei. Aonde? Show mesmo? Achei. Ah, otário, já pôs a bagaça. Dá o quarto hit, dá o quarto hit. Vai dar sacramento? Não, não deu. Do nada eu fiquei com cinco de paralisia nas pernas e... É verdade. Paralisia nas pernas? Agora eles tocaram que eu tava pondo os blocos lá e eles vieram me atacar. Mas não tão te dando dano, né? Tão achando que eu tô com bloco, então eles tão vindo pra cima de mim. Tô correndo pra longe aqui. Entendeu? Eles vão achar que vão me lootear, só que eu tô vazio. Ali velho, olha o naga vindo aí, né? Não, não adianta, ó. Agora aqui nessa região não dá dano. Sério? Não tá dando dano, pô. Por isso que eu tô de boa. Tô levando, pô. Eu tô levando dano. Tu tá levando? Eu tô levando dano. 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 Eu tava tomando dano até morrer aí. Você pode chamar mil, nego. Pode chamar mil. Que não vai conseguir, filha da puta. Chama mil. Chama mil, cara. Chama mil cara aí, ouvido. Chama mil cara, cara. Chama mil, viado. Chama mil. Você que fuma maconha vai morrer. Olha o Onaga de coisa aqui. É que vai morrendo, Kukar. Olha o Onaga aí, um bugadasso. Vai que trouxe esse inimigo. Vai que trouxe esse inimigo. Vai, China. Isso aí. Peguei, 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 peguei. Chegou? Boa. Matei mais outro pamonha aqui. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Juntar com os caras. Não, não. Guarda esse loot aí, Kaur. Vamos guardar esse loot. Não, não. Vamos juntar com os caras. Aqui onde a gente tava, Kaur. Que isso, Kaur. Não, não. Sai do meio, sai do meio, Kaur. Não, eu vou sair. Relaxa, pô. Caralho. Cheguei no direito de cara. Vai morrer, vai morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ó o cara, ó o cara aí. Ó o Naga, ó o Naga. Aqui, vai por bomba, vai por bomba. Puta bomba. Pois bomba, pois bomba. Pois bomba, pois bomba. Ô Kaur, saiu vazado, saiu vazado. Tu pegou loot? Peguei, peguei. Não, não. Não. É o Naga. Aham. Não, não. É só contra duas. Nossa, olha o Daninho, olha o Daninho. Não, nem fudendo. Tu viu isso ai? Aham. Esse é mais de meia vida fácil, esses dois hitos dentro. Sim, claro. Eu tô gravando aqui, eu tô gravando ainda. Ou ele tá com 50 de HP? Não é impossível velho, o dano que ele dá não tem como. Tá bom. Tá bom. E a estamina dele? Quando que ele tá descansando? Não descansa. Tá vendo ele descansar? Observe. Não descansou uma vez. Ele não farou, ele não farou ainda. Eu resetei a estamina, tô indo atrás dele. Olha isso aí. Olha ali, olha isso aí. Ele descansou e parou. Que isso, mano. A minha estamina acabou. A minha estamina acabou agora de novo. E eu resetei. Basta lá de cima, bate lá de cima. Ele tem estamina pra escalar, tem estamina pra escalar. What the fuck, mano. Vocês viram isso aí agora, né? Sim, sim, sim. Eu tenho certeza. Cara, eu acertei muito, tipo, é impossível. Eu não tenho certeza que esse cara é bugado. Eu já fiz o teste, level 36, só tinha um atributo com 40 de vida, tá ligado? Não tem como. Um, ó, dois, ó. Acertei uma já de novo. Fred, que cara nojento. Quem que é esse maluco aí? O bom que tá gravando, a gente vai jogar lá no Face lá, velho. Eu vou começar a gravar, ó. Esse cara é da horda. Que feio. Esse cara usa hacker. Joga do lixo da porra, velho. Qual a graça de jogar assim, ó. Cara, olha isso aí, o cara não para, velho. É, ele não para de correr. Ó, ó, a minha estaminha vai acabar, observa. Ó, vou descansar, descansei. Ele só não colocou 50 de agilidade pra não dar tão na cara assim que ele tá pulando duas vezes, tá ligado? Aham. Caramba, velho. Mano, eu tô com 33, 31 por aí. Fica pro X1, Naga. Chega aí. Bora pro X1, caralho. Tô com 30 e pouco de coragem. Bora, Naga. Ó, ele parou aqui. Dois, acertei duas, ó. Tá xing, 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 xing. Tá xing, 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 xing. Deixa ele doido. Só tô pegando a HP dele. Acertei três nele, ó, cara. Ele tá com... 70% de dano, né? As mim roubou, vagabundo. Tem água aí? Não, não, gente. Não tem. Tá morrendo isso aí. Ó, eu tô com 33 de coragem, mano. Agora ele parou. Não, ele não tá parando o suficiente. Ele não parou o suficiente pra descansar, não. Acho que acabou com a mina dele, velho. Acho que acabou com a mina dele. Não, não. Tô dando um sete ali. Tão batendo uma parrela. Esse sete tava comigo. Coisa doido, velho. Ai, cara. Um, dois... Três, quatro, cinco... Não. Pô, tem alguém em cima da base tacando um garre, velho. É, aquela Yasmin. Olha aí. Viu ali, Shin? Quantas foi? Eu vi, pô. Tô do lado. Tô gravando tudo. Consegui. Não, fiquei errado. Meu, se precisar me matar pra matar aí, pô, matar. Acho que eu vou dar dano aí agora, Junior. Reloguei. Deixa eu ver se eu pego uma lança. O Yasmin roubou essa vagabona. Já pararam de raidar, né? Já. Tranquilo. Eu vou sair aqui e depois eu volto, beleza? Valeu. Quem é? Quem é que colocou? O pincel aqui. Olha aí o pincel. Olha aí, velho. Oh, nada. Que isso? Olha vocês. Mal aí. Vou ver se eu vou até os 60 pra ajudar mais. E aí, Morpheus. E aí, Morpheus. Morpheus. Ele tá mutado. Morpheus também, velho. Segurou o lugar ali pra ovelha entrar, velho. Deu o lugar ovelha. Foi legal, velho. Pera aí, Junior. Fica parado. Ah, eu deixei 200... Jini, tu viu quantas eu acertei, Jini? Eu acho que tenho que dar umas 3 ainda. Tem um cara que me educação aqui, já. Tem um cara que me educação aqui, já. Que bagulho roubado, mano. Vai tomar no c... Ele tomou ultramamente quente. Jini, tu sabe editar isso aí pra gente mandar pro peito, Jini? Eu vou cortar só essa parte aqui. Fica cortar. Caralho, velho. Eu não gasto estamina atacando, ó. Só que eu gravei a parada direta, tá ligado? Inteiro. A gente bota assim, oh, Naga. O melhor jogador do Pona, pô. Olha aí. Corre do Vaylor, hein, Nagao. Tá correndo do Vaylor. Vamos ver se ele para pra tirar x1, tá ligado? Tá correndo do Vaylor, Nagao? Como é que você vai falar lá no clã que você correu do Vaylor? Com 50-50 você correu do Vaylor, Nagao? Ele é muito ruim a parte de vezes. Ele toma muito dano aí, não faz nada. Nossa, mano. Se esse cara não tivesse desse jeito, velho, a gente teria matado ele várias vezes, pô. Senão a gente ia lá fudendo ele e ele correndo virado na porra. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pari nossa. Garoto espertinho. Você é foda, meu. Você é foda. Olá, cara. Tchau, cara. Tem momentos de tempo lá! Tchau, duh, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.